Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Eu sou do Signo de Touro, quero dar uma olhadinha como está meu horóscopo aqui nesse jornal. Os taurinos estão mais leves, inteligentes, atraentes e originais. Estarão também hábeis na arte de ganhar dinheiro e vantagens sociais. É, tá bom. Você acredita em horóscopo? Mesmo quem não acredita em horóscopo, costuma dar uma olhadinha no horóscopo dos jornais. Vamos conferir? Você costuma às vezes consultar o seu horóscopo no jornal? Ah, sim. Consulto. Você tem ideia de onde vem esse costume de consultar os astros? Não, não tenho. O costume de consultar os astros é muito antigo. Começou na Mesopotâmia e é exatamente este o tema da nossa teleaula de História Geral de hoje. Você vai conhecer uma região onde muitos povos viveram, construir e conquistaram impérios. E onde estão as raízes de uma cultura que é nossa também. E vamos começar a teleaula de hoje com uma pergunta. O que quer dizer Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma região do atual Iraque, que significa região entre rios. Entre os rios Tibre e Eufrates, se eu não me engano. Em grego, mesos quer dizer meio, e potamos quer dizer rio. A junção das duas palavras deu Mesopotâmia, ou seja, região entre rios. A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é conhecida como Oriente Médio, diferente do extremo oriente onde ficam a China e o Japão. Os rios Tigre e Eufrates nascem nas montanhas da Armênia, percorrem a Mesopotâmia e desembocam juntos no Golfo da Pérsia. Bagdá, Iraque. Queridos pais, já comecei a trabalhar nas sondas de petróleo. Quem vem à Mesopotâmia hoje não imagina que ela possa ter sido tão importante no passado. Apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é uma região pobre, estéreo, coberta de pântanos e deserto. Mas nem sempre a Mesopotâmia foi estéreo. Os vários povos antigos que habitaram a região construíram uma grande rede de canais para aproveitar as enchentes dos rios. Eles cultivaram cereais, frutas e criaram gado. Essa terra fértil estava cercada por países pobres e desérticos. A Arábia ao sul, o Irã ao leste, a Armênia ao norte e o deserto da Síria ao oeste. Não foi à toa que todos os povos da antiguidade quiseram ser donos dessa rica terra. A disputa pelo poder da Mesopotâmia se deu basicamente entre dois grandes grupos de povos, os árias e os semitas. Esses povos não eram tão diferentes do ponto de vista de raça, e sim de língua. O grego e o latim são línguas que vieram dos árias. O hebraico e o árabe vieram dos semitas. Os sumérios criaram um modo de vida que seria adotado por todos os povos que conquistaram a região depois deles. As cidades-estado faziam parte desse modo de vida. A cidade-estado tem o seu próprio governo e funciona como um pequeno país. A cidade-estado suméria era governada por um rei sacerdote, o Patesi. Ele era o representante dos deuses entre os homens. Olha Gil, o Vaticano é um exemplo moderno de cidade-estado. Está vendo? Ele funciona como um país independente, só que fica dentro de Roma, na Itália. Mas Vicente, me diz uma coisa, o Patesi do sumério não é equivalente ao Papa no Vaticano? Mais ou menos. Porque ele era o representante dos deuses entre os homens, não é isso? Não, tudo bem. Assim como o Papa é representante do deus dos católicos aqui na Terra. O negócio é que o Patesi também administrava a cidade, coisa que o Papa não faz. Ah, mas vem cá. E os sumérios, além de criar cidades-estados, o que eles fizeram, hein? Os sumérios drenaram os pântanos. Construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates. Levaram a agricultura para a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. Olha só Gil, a região da Mesopotâmia tinha deserto e pântano. Não tinha montanha, não tinha pedra, não tinha floresta para tirar madeira, quer dizer... Mas peraí, aonde você está querendo chegar? Você não está entendendo. Não, a minha pergunta é a seguinte. Que material de construção os sumérios usavam para construir os tais digres e barragens que eles faziam? Oi, você sabe quem inventou o tijolo? Não. Não tenho a mínima ideia, né? Quem inventou o tijolo foram os sumérios. Eles não tinham pedras para construção. Por isso, usavam tijolos de barro cozido pelo sol para construir casas. O barro cozido não serviu só para fazer tijolos. Os sumérios precisavam registrar quantas cabras havia nos pastos, quanto cereal havia nos armazéns. Para fazer essa contabilidade, eles escreviam em placas de barro como esta, com uma cunha de madeira. Essa forma de escrita se chama cuneiforme. E a prosperidade das cidades acabou atraindo outros povos e mais invasões. 2.300 a.C. Bandos de nômades semitas fogem do deserto da Arábia. Divididos em dois grupos, Acádios e Amorreus, se fixam na parte média da Mesopotâmia. Os Amorreus constroem a cidade de Babilônia, na margem do rio Eufrates. 2.100 a.C. Os dois grupos semitas entram em choque. Os Amorreus da Babilônia dominam os Acádios e unificam a Mesopotâmia, sob o poder do guerreiro Amurabi. Amurabi começa a construção de uma imensa muralha em volta da Babilônia. Além de guerreiro, Amurabi era também legislador. Gravado nesta coluna, em escrita cuneiforme, está o famoso Código de Amurabi. Dê só uma olhadinha. Você sabe o que é um código? Código civil brasileiro, código eleitoral, código de defesa e proteção ao consumidor. Mas, afinal de contas, o que é código? Ah, não sei. É um conjunto de leis. Um código é um conjunto de leis. É, um código é um conjunto de leis. Elas dizem o que as pessoas podem ou não podem fazer. O Código de Amurabi foi o primeiro código social e político da antiguidade. O Código de Amurabi se baseava no princípio olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse uma pessoa da minha família, eu tinha o direito de matar uma pessoa da família dela. Hoje em dia, nós não resolvemos mais os conflitos de interesses fazendo a justiça com as próprias mãos. Esse poder pertence ao Estado. Mas, enquanto a Mesopotâmia progredia, as guerras de conquista continuavam. Agora é a vez dos Arias. 1900 a.C. A região dos semitas é invadida pelos hititas, que vêm do Cáucaso. Os hititas arrasam a cidade de Babilônia, seguem viagem e acabam se fixando na Ásia Menor. Em seguida, vêm os mitâneos, que se fixam ao norte. E, na sequência, os cacitas. Os cacitas vão dominar toda a Mesopotâmia por mais de seis séculos. Os Arias só conseguiram tomar a Mesopotâmia dos semitas porque tinham dois trunfos, o ferro e o cavalo. Além de invadir as nossas terras, os Arias ainda nos obrigam a ensinar tudo o que sabemos. A escrita, as leis, os costumes. É, mas a gente aprende muito com eles, mulher. Ah, o quê? Eles não perdem por esperar. Ainda pouco cheguem do campo a cavalo. Muito mais rápido do que o boi, até pra puxar arado. E as armas deles, então, muito mais resistentes que as nossas, que são de bronze. Às vezes, eles são de ferro. De ferro! Ah, mas, Vicente, olha, os semitas não ficaram assistindo a dominação dos Arias sem fazer nada. Não, isso eu sei. Como você viu, eles também aprenderam a usar armas de ferro. Não, até aí tudo bem, melhor pra eles. O que eu quero saber agora é o seguinte, quem sobrou dos semitas pra reagir contra os Arias? Sobraram os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia. Aos poucos, contando com a ajuda de um bom exército, os assírios dominaram todas as cidades da Mesopotâmia. Os assírios conquistaram um grande império, que ocupou desde o Golfo da Pérsia até o Mar Cáspio, desde o Mar Mediterrâneo até o Planalto do Irã, inclusive o Egito. Mas os assírios eram conquistadores cruéis. Os primeiros a se rebelar contra essa crueldade foram os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia. Eles se aliaram aos Medos, que eram Arias, e viviam no Planalto do Irã. E conquistaram tudo. O maior conquistador caldeu foi o rei Nabucodonosor. Os prisioneiros das guerras eram levados para a Babilônia como escravos. Lá tinham que construir muralhas e os magníficos jardins suspensos. Eles foram destruídos, mas ficaram conhecidos como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder subiu a cabeça dos reis que vieram depois de Nabucodonosor. Eles começaram a relaxar com a segurança. Resultado? Os persas, outro povo área de onde hoje fica o Irã, capturaram a Babilônia. E a Mesopotâmia virou uma província do vasto Império Persa, comandado pelo rei Ciro. Mas todos os povos que dominaram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios. Aprenderam a plantar e colher. Fizeram obras para controlar e aproveitar as enchentes. E usaram a escrita cuneiforme. A forma de governo também era a mesma. O rei representava o deus da cidade na terra e tinha poder absoluto. Os territórios que formavam o Império podiam ser de dois tipos. Províncias submetidas e províncias vassalas. Veja como era a vida nessas províncias. Oh, meu irmão. E então? Como é que está a tua província? Tornou-se uma província submetida, meu irmão. Agora os persas mandam em tudo por lá. E a sua? Uma província vassala. Quer dizer, a gente mantém o nosso próprio governo, mas não precisamos mudar nossos costumes, nem falar a língua deles, nem rezar pelos deuses deles. Deve ser melhor do que morar numa província submetida. É, mas nem tanto. A liberdade é vigiada. Temos que pagar impostos em ouro e soldados. Nada é perfeito. Fosse como fosse, sempre existia uma casta governante que dizia o que o resto das pessoas tinha que fazer. Os sumérios obedeciam aos juízes. Além da classe que mandava, havia uma corte de nobres, que eram descendentes das famílias mais antigas. Os homens livres, lavradores e soldados. E os escravos, quase sempre prisioneiros de guerra. Todas essas categorias estavam no Código de Amurabi. Graças ao código, os povos da Mesopotâmia não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Os mesopotâmios não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Eles acreditavam depender da vontade dos deuses. Eles eram politeístas. Mas a Igreja Católica é monoteísta ou politeísta? Monoteísta. É monoteísta que acredita em um só. Monoteísta é quem acredita que existe só um Deus, como os católicos. E politeísta é quem acredita na existência de muitos deuses. Os deuses dos mesopotâmios se comunicavam com os homens através da natureza. Os assírios e os caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Cada templo era também um observatório astronômico. Eles desenvolveram a astronomia e a matemática. E ainda por cima, Vicente, eram grandes construtores, hein? Cada palácio, rapaz. E tudo construído de tijolo de barro. Engraçado, né? Como é que uma civilização tão complexa começou de tão pouco? Isso é. Vamos verificar isso na revisão. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma região entre rios onde estão as raízes da nossa cultura, a Mesopotâmia. Antigamente, a Mesopotâmia ficou conhecida como o celeiro do mundo. Por isso, foi muito disputada. E da sua história fazem parte vários impérios e conquistas. O modo de vida e a cultura que prevaleceram sempre na Mesopotâmia foram os dos seus primeiros conquistadores, os sumérios. Os sumérios contribuíram para as civilizações da Mesopotâmia antiga com a escrita, a forma de governo, a organização social, o soberano absoluto e o politeísmo. Esta deusa de barro cozido representa um povo que tirou do barro uma civilização que se manteve independente por mais de mil anos. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre os sumérios. Conheça as nossas raízes. E até a próxima teleaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri